28 de abril de 2015 era a data em que a costureira Aurideia Viana sempre lembrava da morte do marido que faleceu de câncer. A data foi também o último dia da vida dela. A costureira foi morta dentro da casa onde morava na cidade de Imperatriz do Maranhão. No momento do crime, ela estava sozinha. O assassinato chocou a população do município e deixou na família marcas que, de acordo com eles, o tempo nunca vai apagar. Aurideia se mudou com o objetivo de conseguir um emprego e poder sustentar as duas filhas, Simone, de 23 anos e Fernanda, de 22 anos. Ela tinha muita vontade de ver a cia dela formada e batalhava dia e noite, ela costurava. Eu via lá o sofrimento dela, costurava dia e noite para sobreviver mais a cia, o pão de cada dia para cia se formar. Ela queria muito ver a cia formada, mas não foi possível. A costureira Aurideia Viana era casada no religioso e conviveu 10 anos com o primeiro marido, que era alcoólatra. Deste casamento, ela foi mãe de duas filhas, Fernanda e Simone. A separação foi tranquila. Logo depois, Aurideia deixou a família, que vive em Timor, no interior do Maranhão, para morar durante 12 anos em Imperatriz. Em seguida, um novo amor. A costureira conheceu e se casou com o professor Walter Carvalho. Walter já tinha um filho de outro casamento. Segundo a família, o enteado não tinha bom relacionamento com Aurideia. Quando Walter faleceu, Aurideia ficou com uma pensão de 5 mil reais. Ela ganhou na justiça o direito de ficar com o dinheiro. Mesmo viúva, a costureira permaneceu morando na cidade de Imperatriz. Apesar dos pedidos para ela voltar e ficar perto das filhas. Ela sempre falava, quando a gente ia de férias lá para a Imperatriz, a gente sempre estava lá. Ela sempre falava, quando vocês terminarem o curso de vocês, vocês vão morar aqui comigo. Intrigados com o homicídio, a família nos mostrou o laudo pericial e o atestado de óbito, mostrando que Aurideia sofreu abusos antes de morrer. Era nesta casa simples que a costureira criou as duas filhas. Uma casa humilde, mas de muito valor moral. Ela era uma pessoa muito batalhadora, almejava crescer na vida e queria o melhor sempre para a gente. Para a gente, não só para a gente e filha dela, mas para toda a família. Uma pessoa super carinhosa, uma pessoa que não negava ajuda para ninguém. Sempre estava disposta a ajudar quem fosse, por qualquer motivo. Ela nunca negou ajudar qualquer um que fosse. Uma pessoa sempre presente, nunca faltou nada para mim, para mim, mas nunca. O crime continua sendo investigado pela polícia. A última vez que a gente falou com eles, eles só falaram que era que estava em sigilo, que estava investigando, que não tinha suspeita ainda e que não tinham o que dizer ainda para a gente, porque estava com a polícia militar, primeiro DP. Aí depois agora pegou outro delegado que está, o delegado de homicídio. Aí está com ele. Aí a gente não tem resposta ainda. A gente liga, a gente só diz que está em sigilo, não pode falar nada.